Olá pessoal, hoje dia 25 do 4 de 2021, agora 6 horas e 46 minutos, vou fazer aqui um replay de mercado num dia aqui, criatório, que eu escolhi dia 13 do 4, aqui no mini dólar, usando essa estratégia, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aí, eu vou iniciar aqui, provavelmente as entradas não vão ser perfeitas, vou deixar um pouquinho acelerado ali, e eu vou ter que ir pausando aqui na hora que for fazer entradas para ter o resultado certo, né? Se não, entra fora de lugar, fora de posição, e aí o resultado fica diferente, tá? Como vocês sabem, o replay de mercado é exatamente igual ao dia de mercado, sem pôr nem tirar, né? Talvez tenha alguma alteraçãozinha ali no book, etc, mas isso não vai fazer diferença para a gente aqui, tá? Então, está aqui a estratégia na tela, e a boleta está com 5 contratos, utilizando aqui o treino das 8 curto, não dá para ver ali, mas é o curto, então o stop é curto, nós vamos seguindo aí, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Eu vou pausar agora, e volto quando estiver feita a primeira entrada. Olha, seguinte, acabou de me dar um sinal, tudo ok, mas acabou de iniciar o dia, né? Deixa eu colocar aqui a divisão do dia, para ficar mais fácil, tá? Para a gente poder ver aqui, para vocês verem aí, onde iniciou o dia, acabou de iniciar, né? Então, é um risco, tá certo? Eu vou correr esse risco, eu vou colocar essa ordem de compra, e eu posso tomar logo o primeiro stop do dia aí, tá bom? Mas eu vou fazer baseado aqui no movimento do dia anterior, isso é muito temerário, tá? Não é para se fazer isso, tá? Eu vou fazer, entrou, e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Olha lá, já é um ganho, mas foi um risco muito grande que eu corri aí, tá? A estratégia não fala em fazer isso, tá bom? Olha, vou tentar mais uma compra, está bem no início do dia, 9 horas e 3 minutos, tá? Vocês não conseguem ver aqui, né? Aqui em cima está o meu, minha janelinha de pausar e continuar o replay de mercado, tá? Então, vamos lá com paciência aí, vamos ver. Mais um ganho, olha lá, 250 já, às 9 horas e 4 minutos, tá bom? Então, vamos seguindo. Olha, tenho mais uma chance de fazer uma outra entrada. O que que pode acontecer? Tô arriscando demais, tá? Tô arriscando demais, mas tem essa possibilidade. E se eu perder agora, eu vou para o zero. E eu acho justo se perder, para continuar depois e recuperar, tá certo? Então, comprei novamente. Stop tá um pouquinho curto. Mais um ganho. É, não tem jeito. A estratégia não deixa perder, é difícil. É difícil. Agora eu vou esperar para fazer em algum outro momento as entradas, tá? Já tô agora às 9 horas e 4, 5 minutos. Com 375 ali, né? Vamos seguindo, tá? Pausar um pouquinho, quando tiver outra entrada eu mostro. Poderia novamente fazer uma entrada aqui. Eu não vou, tá? Já teria sido mais um ganho, tá bom? Vai ficar muito fácil, né? As 9 horas e 6 minutos, já ter feito os meus 500 reais aí na parte da manhã. É muito cedo, né? Vamos seguindo, tá? Agora, por exemplo, vou pausar um pouquinho aqui. Por exemplo, não é para fazer nada. Vocês estão vendo que a média ficou vermelha, tá certo? Embora a outra média ainda esteja verde. Então, vou esperar um momento aqui agora para fazer uma nova entrada. Eu não sei se vai ser agora, na próxima vela. Não sei se vai estar tudo de acordo com o que eu quero para entrar. Então, eu vou aguardar aqui um pouquinho. Então, essa estratégia é muito, muito boa. Ela não dá os sinais na tela de compra e venda, mas ela dá os sinais. Então, isso que é importante. Então, por enquanto, nada. Então, vocês estão vendo que eu fico sem fazer nada. Não tem problema, tá? Pausar um pouquinho a gravação e volto aí já, assim que tiver alguma coisa para fazer. Ah, vocês estão vendo que agora a outra média também já está me dizendo que é um momento de ficar paradinho mesmo, tá? Então, não tem o que fazer. Vamos aguardar. Olha só, pessoal. Ficou vermelha. Então, está inclinada para baixo. Essa aqui já está vermelha. Aqui está fúcsia, né? Só para diferenciar o cruzamento aqui, né? Ficou branca. Depois ficou fúcsia, né? Vermelhinha. E agora, está no momento de fazer, procurar por vendas, tá certo? Só que eu também preciso de mais sinais. Um sinal aí do box, ok? Vamos soltar e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, eu não vou fazer nada. Estou aguardando. O vídeo não vai ficar longo. Eu vou fazer mais uma ou duas entradas só para mostrar para vocês que a estratégia é muito boa. E aí, paro por aí, tá? Eu perdi a entrada. Perdi a entrada. Vamos embora. Seria uma entrada boa. Ele já teria dado mais o gain aqui, ó. Tá? Olha lá. Tranquilo. Tá bom? Só que acabou que estou falando aqui, me distraí e não fiz. Então, a gente aguarda um próximo sinal. Os stops acontecem? Sim. Em qualquer estratégia, os stops acontecem, tá? Em qualquer tipo de... Isso aqui é renda variável, bolsa de valores. Então, a gente pode esperar um stop a qualquer momento, sim. Mas é recuperável, tá? Principalmente se você trabalhar, como eu digo, olha. Eu vou fazer essa venda. Não, não vou. Sabe por que eu não vou? Eu acreditei que fosse ficar vermelho aqui, mas não ficou. Tá? Eu sei que a venda é boa. Mas eu não vou fazer. Vou seguir a estratégia. Olha, não foi tão boa não, hein? Que bom que eu segui a estratégia, né? Leitura, às vezes, a gente está acostumado a ver algumas coisas e pode errar a mão, hein? Teria errado. Teria errado. Então, o que que não deixou errar aí? Foi a coloração da média, tá? Falou, opa, segura aí. Não faça nada. Então, seguindo a estratégia direitinho, é gain. Agora, eu estou falando também que também perdi mais uma entrada. Não tem problema, tá? Porque aqui chegou a ficar vermelho, né? Mas vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá? Aguardando um pouquinho. Está demorando um pouquinho para vir mais um sinal aí. Vou pausar um pouquinho novamente. E volto assim que tiver um sinal de compra ou venda aí, tá? Então, vocês estão vendo aqui que as médias cruzaram novamente. Ficaram verdes as duas, né? Poderia ter arriscado uma compra aqui. Mas eu estou aguardando um outro momento aí. Fazer uma coisa diferente, tá? Seguindo a estratégia. Olha. Eu vou colocar a compra aqui agora. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Pegou um pouquinho antes, mas não tem importância. Vamos lá. Lembrando que eu estou com o stop curto. Stop curto. Já deu. Ponto. É isso aí. 9 horas e 22 minutos da manhã desse dia 13 do 4 de 2021. Já atingi o meu objetivo diário, ok? Eu sempre falo 500 reais com 5 contratos. Ou seriam 100 reais com 1 contrato. Então, atingir os 100 reais com 1 contrato no início, nos primeiros meses que você está trabalhando. Pare de operar. Você vai fazer uma gordurinha. Se fosse um contratinho, você ia fazer 100 reais. Isso significa um 2 mil no mês. Eu sei que é pouco. Dá para extrair muito mais do setup, tá? Mas, você faz 2 mil no mês. 2 mil no outro. 2 mil no outro. Você vai ter 6 mil a mais na sua conta. A grosso modo. Tem descontos e tal. Mas vamos lá. Você vai ter 5 mil na sua conta. Vamos tirar os descontos aí, né? Você tendo 5 mil a mais na sua conta. E você começou com 2 mil. Porque eu recomendo 2 mil por contrato, tá certo? Você vai ter 6 mil na sua... 7 mil na sua conta no total. Aí sim, você já pode... Vamos dizer, queimar um pouco essa gordura. Se isto ocorrer. Então, você já pode procurar ganhar 125, 150, 200 por dia. Tá certo? Aí passa mais 3 meses ganhando 200 por dia. Faz uma gordura maior ainda. Aí você pode procurar 300, tá certo? Que eu já acho muito. Eu acho muito. Eu acho muito para um contrato, tá? O risco cresce enormemente. Quanto mais você aumenta o seu ganho, mais tempo você vai estar exposto ao mercado. E mais tempo você corre riscos. Tá certo? Então, tem que pensar nisso. Ah, eu quero ganhar 500 por dia. Então, coloca 5 contratos, tá certo? 5 contratos, fez 500 no dia, para, vai embora. 5 contratos são 10 mil, né? Vezes 20 dias, não é isso? 20 dias de pregão, né? São 21, 22 dias na maioria dos meses, né? Mas vamos calcular 20, tá certo? Então, pare de operar. Recomendo muito isso, tá bom? Então, a ganância na bolsa leva a prejuízos. Tenho sempre isso em mente. E sigam uma estratégia. Não vai no eu acho que, tá certo? Porque eu também sou assim. Às vezes eu falo, eu acho que aqui vai dar gain. Eu olho o gráfico, não estou seguindo a estratégia. Eu olho o gráfico, eu tenho mais de 20 anos de experiência nisso. Eu olho o gráfico, eu falo, aqui vai subir ou vai cair. Na maioria das vezes eu acerto, mas algumas vezes eu erro. Eu não sou infalível, como todo mundo, tá? Então é isso, pessoal. A estratégia é muito boa. Chama Gerbo, tá certo? Tá aí. Quem quiser é só falar comigo, ok? Forte abraço a todos e até a próxima.